Você pode até desistir dos seus sonhos, mas os seus sonhos nunca vão desistir de você. E o que vai acontecer quando os seus sonhos não desistirem mais de você? A vida vai te bater, a vida vai te machucar, a vida vai te torturar, até você não alcançar, até você achar que você não tem mais saída, mais solução. O ser humano entra num estado de sofrimento, de angústia, de ansiedade, justamente porque ele está negando o chamado do seu coração, justamente porque ele está negando os anseios do seu coração. E o que são os seus sonhos? Os seus sonhos não dizem respeito somente a você, os seus sonhos não são algo que você vai realizar para que você se sinta mais feliz, para que você fique se sentindo melhor. Não é por você, é por todas as pessoas. O seu sonho nada mais é do que um chamado do universo para que você realize aqui na Terra a missão para a qual você foi, através da sua vida, lapidado, lapidada para realizar. Através das suas habilidades, dos seus talentos únicos, existem coisas que somente você pode fazer, que somente você pode realizar, e quando você parte para dentro da realização dos seus sonhos, algo que somente você pode fazer, o que acontece? Todo um sem número de pessoas se beneficiam daquilo que você está realizando. Não é por você, é por todos. É por isso que o universo te lapidou, trabalhou aí nas suas experiências de vida, nas circunstâncias que você já viveu, nas experiências que você já viveu, e que foram te transformando em quem você é hoje. Através dos seus talentos, das suas habilidades, das suas competências absolutamente únicas, você é a única pessoa no mundo capaz de realizar os seus sonhos.